Fala aí nação, beleza? Por incrível que pareça, consegui chegar em Minas e não vim de caravana, vim de carro, não teve greve de caminhoneiro que parou a gente. Fizemos a doideira de sair meio dia de carro, a base de gás, parando de posto em posto, a gente achou que fosse da merda. Já estava preparada para ligar para o seguro, para ir buscar a gente no meio da estrada, mas conseguimos chegar. Estou aqui, são oito e meia já, o jogo é nove, então estou correndo aqui, subindo essa ladeirinha aqui do Independência. Para mostrar para vocês, hoje é dia 26, sábado, o jogo é nove horas da noite, no Independência. Estou no horto, ai morrendo, percebi que estou sedentária também. Tá? E vamos embora que o Flamengo vai ganhar essa porra, a gente assume essa liderança de novo. Dois a zero. Isso aí, dois a zero. Para variar a polícia mineira e a preparação daqui é ridícula, simplesmente estão falando agora que não pode entrar a mochila, mas várias pessoas passam por mochila. Então ele vai com a sua cara, se ele for com a sua cara, sua bolsa entra, se ele não for com a sua cara, sua bolsa não entra. Não queria deixar minha máquina entrar, tive que brigar para o supervisor vir falar que uma câmera pode entrar. Então assim, ficou muito complicado mesmo, mas a revista normal, só a minha mochila teve que ficar e tem guarda-volume de 5 reais aqui fora. O ingresso eu comprei no Rio, porque o Flamengo não conseguiu comprar, tinha meia entrada, a pessoa só torcedor, então eu paguei 60. Estou chegando aqui, o jogo já dá para começar. Então vamos embora aqui, nem acredito que deu certo, eu estou aqui dentro, de verdade. O que é 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 o que Parabéns do Madeiro, demorou! Demorou, religião, uma certeza de felicidade no meu coração. Eu nasci com a demorou e sempre vou te amar. Não importa se ele pede ou ganha, eu vou te amar. Negou, negou, negou! Pare! Puta que pariu! De novo bandeira, de novo bandeira. Ficou prometimento, isso aqui é o Aixado, isso aqui é o Panelo. Ficou! 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 E vou marcar tudo na história E no rio não tem outro igual Só valeu o campeão mundial E agora seu povo É tudo de novo Dalê, 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 meu amor Traz de madeira e flamengo Dalê, 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 meu amor Traz de madeira e flamengo Não importa onde seja Sempre estarei contigo Com meu anjo sagrado Com a bandeira na mão O maraca é maçom Vai começar a festa Dalê, 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 dalê Dalê, 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 meu amor Dalê, 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 meu amor Traz de madeira e flamengo Não importa onde seja Sempre estarei contigo Com meu anjo sagrado Na bandeira na mão O maraca é maçom Vai começar a festa Que chute de merda Que chute de merda Uma vez flamengo Flamengo até morrer Oh, meu perdão Eu gosto de você Oh, Flamengo eu sou Flamengo é paixão Flamengo é paixão É religião Uma certeza de felicidade Eu nasci Eu nasci Eu nasci pra meu amor E sempre vou te amar Vai Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Caralho 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 Sai do chão Sai do chão A torcida É religião Sai do chão É religião O maraca é maçom Vai começar a festa Caralho 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 Lembrando o meu coração Eu vou E sou sempre contigo Somos uma nação Não importa onde seja Sempre estarei contigo O meu anjo sagrado Na bandeira na mão O maraca é nosso Vai começar a festa Caralho 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 Vencer 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 Uma vez Falei Falei Até morrer Caralho 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 Consagrado Caralho Sempre Caralho Caralho Eu A Jesus Eu Teria Um dos Mas eu procuro se voltar a si O Flamengo O Flamengo O Flamengo Eu sou O Flamengo 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 até morrer Oh meu merdão Eu gosto de você Quero cantar ao mundo inteiro A alegria do céu O Flamengo Gan��� Eu sou Légio O Flamengo Toma gugador Toma gugador Toma gugador Toma gugador Toma gugador Fundando gugador To good Toma gugador A loucura, filha da puta, chupa, vai dar o cu, vai tomar o cu. Atirei o pau no galo e mandei tomar o cu. O independência é nosso, o independência é nosso, o independência é nosso, o independência é nosso, o independência é nosso. A loucura, 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 É! Acabou o caralho! É! Acabou o caralho! É! Acabou o caralho! É! Acabou o caralho! É! Acabou! É! Acabou o caralho! É! 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 É!